O que é o Senhor? 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 O hip-hop começou quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos de idade, onde eu conheci as batalhas. A primeira batalha que eu conheci foi a batalha do museu. Consequentemente, eu conheci a batalha do tanque. Sob preconceito, quero respeito. Cansado da tudo aquilo que a gente fala e não bate no peito. Talvez a gente liga para o prefeito. Talvez o prefeito nem ligue para a gente, mano, do mesmo jeito. De forma inconsciente é justamente o racismo estrutural. Em questão de tudo que vem, infelizmente, do movimento negro, da cultura negra, ela tem uma repressão. Ela sempre teve essa repressão. Então, acredito que mesmo hoje, tendo mais vistoria, existe esse preconceito. Porque o povo negro não está nem estudando de manhã, nem estudando de dia e nem estudando de noite. O povo negro está trabalhando diariamente. É muito para sustentar as despesas e isso daí não é em vão. Isso daí é fruto de uma dívida histórica que nós temos, da repressão, de toda a repressão, toda a história que todo mundo sabe que fizeram conosco. E isso são coisas que nós percebemos no cotidiano, que eu percebo no cotidiano. Mas o meu pensamento é que cada vez mais eu me sinto hoje uma pessoa mais empoderada, porque eu tenho o privilégio de estar onde a maioria dos meus irmãos, meus irmãos eu digo de amigos, de vivência, assim, eles não podem estar. Então, eu sinto que o pessoal pode chegar também onde quiser. Tudo depende da questão não somente de esforço, mas da questão de estrutura familiar, questão de darem espaço para nós sermos ouvidos. E por isso que eu ressalto tanto a cultura, a cultura é a maior ferramenta que eu conheço, que tem esse intuito, né? Mas a questão do racismo, assim, ela está presente no cotidiano. O preconceito, cara, é o hip hop, entendeu? Só quem vive sabe o quão maravilhoso ele vai ser. É que nem as pessoas que escutam um funk. Eu mesmo, eu critico várias coisas do funk e critico várias coisas do próprio rap de sangue, sabe? Mas eu sei que, às vezes, quem está fazendo sangue ali, poxa, ele está ali, está deixando de fazer um monte de merda, entendeu? Está falando umas coisas ali, né? Que eu acho que não tem, às vezes, com a essência do hip hop, o fundamento, né? Que nem na religião. A gente tem os fundamentos da religião. No hip hop, a gente tem os fundamentos do hip hop. Mas ele não está lá se alocando, não está ocioso, né? Não está, às vezes, no meio do crime. Não está fazendo um monte de coisa que a gente sabe que a periferia apresenta, né? Ótima carta aí, gente. Boas alianças pra nós. Muito bem. Hoje, eu acredito que a Umbanda e esses espíritos, né? Que a gente trabalha com os caboclos, com os pretos velhos. Eles querem que as pessoas também sejam livres. Uma coisa que, dentro da minha caminhada, eu estou começando a construir. Faz sete anos que a gente tem a casa aberta, tá? Faz sete anos que eu estou engatinhando nessa trajetória. Muitas pessoas passaram, algumas ficaram. Hoje, estou com pessoas de fé, assim, comigo, sabe? Em momentos que a gente tem que passar. E uma coisa que eu tenho certeza que os espíritos querem, e que eu quero ainda seguir muito isso, é que a gente seja livre. Sem escravidão. Muitas pessoas, às vezes, enxergam a nossa religião, a Umbanda, a Quimbanda também, principalmente, dos Exus, das Pombagiras, como um aprevisionamento. Como se ela só tem que ficar nessa religião, fazendo isso aqui. É que nem uma coisa de cavalo, sabe? E não, a gente tem os nossos potenciais. Então, hoje, eu penso que eu tenho que potencializar um filho também. Ainda há racismo, discriminação, intolerância. E vamos ter fé nos orixás, nos nossos guias de Umbanda, para poder seguir adiante essa religião. Tu, dentro de uma corrente, vestida com o teu branco, com o teu colar de contas, com a tua guia, e alguém do teu lado chegar, o que tu está fazendo aqui? Tu é branca? Os brancos, preconceituosos com a religião, também. Tu é branca? Aquilo lá é para negro. Aquilo lá é para pobre. Aquilo lá é para quem não tem nada o que fazer. A discriminação por o terreiro da minha mãe, que já faleceu, por o terreiro dela ser uma casa de madeira simples, humilde, onde ela praticava a caridade, o atendimento, a benzedura, onde não eram cobrados valores altíssimos e exorbitantes, como a gente vê hoje. Então, é difícil manter uma casa, manter um terreiro. Então, essas foram inúmeras situações que eu passei dentro da religião. O fato de eu ser branca também, que eu não vejo como algo negativo, mas é que, assim, quando eu entrei para essa cultura, e eu entrei para esse terreiro específico do passado, eu já entrei lá com o Neidogum, que era um grande militante do movimento negro, me dizendo assim, Gabi, minha filhada, a filhada do padrinho, que ele me chamava assim, filhada do padrinho, o padrinho vai te dizer uma coisa. Quando, ele me... Olha, chega até a me dar um... Peraí. Mas, assim, ele me ensinou, né, que a gente que é branco, branca, chegar numa cultura de preto, chegar numa religião que é de preto, a gente tem que chegar na cautela. e saber, né, que quando um negro dissesse assim para mim, ele disse, Gabi, quando um negro disser para ti assim, ó, eu sim, eu sofri assim, não, mas ela não quis dizer isso. Sim, porque tu nunca vai saber, Gabriela, nunca vai saber o que é isso. Tem momentos que tu está dentro da cultura, que tu pode ir para frente. Como eu era a liderança, ele dizia, tu pode ir lá e botar a cara e falar, mas tem outros momentos que tu vai ter que dar um passo para trás, porque não é para te aparecer. Então, às vezes, nós estávamos nos lugares assim, né, daí era muito eu e a Flavinha Mandarima. E aí, tinha as outras gurias também, que eram do hip hop, né, que às vezes não estavam ali cantando, estavam lá fazendo outras coisas. E aí, as gurias tudo pretas, ele só olhava para nós e dizia, tipo, vai para trás. Aí nós sabíamos, não, vamos para trás, que agora as gurias tem que estar lá, as gurias tem que aparecer, tem que, para demarcar, para afirmar, entende, a cultura negra. E quando vem uma representação negra, as pessoas não dão tanta ênfase a isso ainda, né. Então, assim como, então eu acredito que os brancos, né, que estão dentro do padrão, entre aspas, eles podem ser uma frente para que nós possamos ser ouvidos, no caso. Uma barreira para que nós tenhamos mais forças ainda. mas com certeza tem a ver com o racismo cultural, com o preconceito. É algo que, assim, a gente tem que falar sempre, sabe? Tem que falar sempre, tanto que quando as pessoas chegam até aqui, eu sempre vou colocar aquilo que eu aprendi. Então, eu sempre vou explicar o histórico da nossa religião, mesmo que eu tenha a Umbanda e a Quimbanda, a Umbanda e a Quimbanda, elas também são negras e eu vou colocar e eu vou colocar aquilo que eu aprendi. Então, gente, às vezes a gente vai poder dar para frente, mas a gente também tem que saber a hora de a gente dar dois passinhos para trás e se respeitar e se colocar, né, e aprender. Então, eu sempre trago esse debate aqui para dentro. Teve uma época que tinha umas pessoas que traziam muito aqueles dizerzinhos que, como é que eu vou dizer? Aquelas comunicação, frasezinha pronta, sabe? Que a gente sabe que é tudo um racismo estrutural, assim, que está tudo escondido, né? E aí, a gente teve que parar e eu disse, vamos parar, então, e vamos dialogar. Xangô. Eu me sinto vitoriosa porque eu nunca pensei em desistir por essas discriminações, por esses comentários, por nada disso. Então, eu sou uma guerreira, sou filha de Ogum e vou adiante e propago isso e procuro cada vez mais mostrar para as pessoas que a Umbanda em si não há discriminação, não há racismo, não há preconceito, porque os guias espirituais, eles dão atendimento para qualquer um, para mim que sou branca, para o meu irmão que é negro, para o meu irmão, para o homossexual, entendeu? Então, as entidades trazem isso. É muito do ser humano toda essa discriminação, mas, graças a Deus, eu estou aqui até hoje e pretendo seguir levando essa bandeira da caridade, do amor, do acolhimento a todos, sem racismo, sem preconceito, de nada. A questão de se incluir, acreditar que pode, andar sempre com boas referências, andar com pessoas que te agregue, que te some, que tenha um conhecimento para te passar e, com isso, tem todas as ferramentas para chegar onde quiser. Decisões determinam o destino, decida a sua vida, porque se a gente não decide e quer ficar em cima do muro, a vida vem e escolhe para a gente. Então, escolhe, mesmo que seja errada a escolha, escolha, porque senão vai vir o universo e vai escolher para ti e não vai ser de um jeito legal, não vai ser agradável, vai ser do jeito pior, é quando a vida dá aquela bagunça. Então, decisões determinam o destino, decidam a sua vida. A noite hoje está fria, se pá está até caindo de hada e aqui na rua tem freestyle, poesia e união da gurizada. Essa cultura que uniu os jovens para rimar na improvisada é a mesma que leva a traque da polícia sem terem feito nada. Quantas batalhas já foram paradas? Eu já vi essa cena nessa mesma praça, PM estragando a roda cultural a simples troco de nada. É que vocês sabem, é a cultura que vem do gueto, cultivada e regada pelos pretos. E muito preto juntos uma hora surge efeito. Ver a união da juventude isso causa muito medo. É o preto que não está na pele, mas a cultura carrega a simbologia. Eles demonizam e precarizam tudo que a gente cria, mas eles não estão ligados que o rap salva vidas. Se eu estou viva hoje é porque faço poesia. Se eu estou viva hoje é porque tenho meus guias. Eles vêm com violência e eu só devolvo lírica. A cultura hip hop vive. Vida longa nossas rimas. e eu só devolvo líquido.